E a tradicional Harley Davidson deu mais um passo importante para popularizar um veículo bem diferente daqueles sempre, das quase sempre barulhentas motos da marca. Foi apresentada nesta semana a LiveWire One, a segunda versão da motocicleta elétrica da empresa. Confiram detalhes. A segunda chance da Harley Davidson de tentar dominar o setor de motos elétricas finalmente chegou. A clássica marca lançou a LiveWire One nesta quinta-feira. O veículo chega com um preço mais acessível, porém divide opiniões entre os fãs e a imprensa, que apontam se ainda é possível chamar essa versão atualizada de Harley. Isso por conta de dois fatores. O primeiro foi a decisão da Harley Davidson de desmembrar a divisão de motocicletas elétricas em uma submarca, também chamada de LiveWire. A ideia é fazer com que, de pouco a pouco, os clientes fiéis da fabricante, que ainda preferem motos à combustão, se acostumassem com a ideia. O segundo ponto é o design mais moderno dos veículos. Entusiastas mais conservadores em relação à eletrificação apontaram nas redes sociais que a moto é bonita, mas não é uma Harley. De qualquer forma, a LiveWire One se parece muito com a antiga LiveWire, só que tem uma nova pintura e logotipo. E mais, a moto elétrica oferece cerca de 240 quilômetros de autonomia e pode ser carregada rapidamente de 0 a 100% em 60 minutos, o que a torna muito mais fácil de usar no dia a dia. O que mudou foi o preço. Antes, custava quase 30 mil dólares, mas a LiveWire One tem o preço oficial de 22 mil dólares, cerca de 115 mil reais. Ainda não se pode chamar isso de preço popular, mas é um indicativo de que os custos devem continuar caindo. A moto elétrica deve chegar por aqui no ano que vem. A moto elétrica deve chegar por aqui no ano que vem.